E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no canal. Hoje eu vou revelar pra vocês a minha nova skin de AWP que eu adquiri recentemente aí pro meu inventário. E eu sempre falo aqui nos meus vídeos que eu não tenho comprado skins simplesmente porque elas são bonitas. Hoje em dia eu só compro skins porque elas podem aí valorizar no futuro. Então todas as skins que eu tenho colocado no meu inventário são pensando na valorização de acordo com o tempo de hoje em diante. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aí as skins que eu adquiri recentemente pro meu inventário pensando no lucro no futuro. E mais em específico aí nessa skin de AWP. Então vale a pena conferir o vídeo até o final e vamos que vamos. Aí galera, o link tá na descrição. Dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis. Acabou. E bom pessoal, desde que foi lançada a Operação Shatterjweb para o CSGO em novembro do ano passado, a gente recebeu skins muito legais. Três em específico que se destacaram desde o primeiro dia, que foram aí a AWP Gangler, a K-47 Ford Lotus e a AWP Príncipe. E é importante a gente notar que nessa operação não saiu nenhuma M4x4 de grande importância. Então provavelmente que na próxima operação que for lançada aí no CSGO, a gente pode ter uma nova skin de M4x4. E ao mesmo tempo agora, acredito que existam muitas skins High Tear pra AWP. A gente tem a Dragon Lore, a gente tem a Medusa, agora também temos a Príncipe e também a Gangler. Então mesmo a gente tendo duas AK-47s muito fortes hoje, que são a Fire Serpent e a Waddle Lotus, eu acredito que na Operação Futura possa ser lançada mais uma K-47 High Tear pra ficar aí junto com essas duas AKs que eu acabei de citar. Em relação a M4, galera, acredito que já tá mais do que na hora pra ser lançada aí uma concorrente pra HAL, porque não tem nenhuma skin que chega perto do preço da HAL. Em teoria aí, foi lançada a Poseidon um tempo atrás, que era pra combater a HAL de certa forma, mas não foi uma skin que popularizou tanto igual a HAL. Então espero que em próximas operações a gente receba aí novas AK-47s e também M4A4s aí para o jogo. Focando agora nessa Operação Shattered Web, porque ela tá acabando, galera. O que que isso significa? Estamos aí já no finalzinho da Operação, já tá tudo com o máximo de desconto possível que a Valve vai colocar, e muita gente tá abrindo estrelas, porque basicamente você nunca mais vai poder abrir estrelas da Operação Shattered Web. Essas skins no futuro só vão poder ser craftadas, certo? A Gangner, a Príncipe, a Adilose, no futuro a gente só vai conseguir elas por meio de contratos de troca. Não vai ter mais como dropar, porque não dá pra fazer as missões depois que acabar o fim da Operação, e também não dá mais pra comprar estrelas. E por esses motivos que eu acredito que essas três skins vão valorizar bastante. A Gangner já tomou uma liderança, e no meu vídeo que eu fiz lá sobre as minhas AWPs Gangners, eu falei que a Alp Gangner realmente se destacou e passou na frente aí da Wild Lotus e da The Prince no quesito valorização. Realmente, se colocar de lado a lado, a Gangner é mais bonita do que a Príncipe. Porém, a Wild Lotus, na minha opinião, é muito bonita, e pode valorizar mais do que a Gangner aí no futuro, quem sabe? É por isso também que eu peguei a Kawa de Lotus, tem um vídeo dela aí no canal, e em breve vai ter mais um vídeo falando pra vocês aí sobre essa skin Wild Lotus. Então, se inscreva no canal, cheque se o sininho tá ativo, porque quando eu postar esse vídeo, corre aqui assistir, que eu prometo pra vocês que vai ser um vídeo muito insano. Focando um pouquinho agora na Alp The Prince, ela que acabou ficando aí um pouco atrás da Wild Lotus, certo? Ela não valorizou tanto quanto as outras duas armas aí dessa operação. Porém, a gente tem que dar os créditos aí para a The Prince, galera, porque essa Alp já passou a Medusa, tá? Que é uma AWP que a galera ama demais, inclusive eu twittei esses dias lá, quem gosta da Medusa, e parece que a galera gosta demais da Medusa, né? Eles têm um amor realmente pela Medusa, mas a Alp Príncipe, só com três meses aí no mercado, já ultrapassou o preço da Medusa. Então hoje, uma Alp Príncipe Factor New custa um pouco mais já do que uma Alp Medusa Factor New, e isso é bizarro. Então, galera, no momento, o meu inventário tem duas Dragon Lores e uma Medusa, e vai ficar assim por enquanto. Eu não vou acrescentar mais Dragon Lores ou mais Medusas no meu inventário, porque como foram lançadas muitas AWPs novas aí, né, no mercado, a gente tem, contando aí, Gungner e The Prince, deve ter entre 2.500 e 3.000 skins novas aí no mercado de Alps High Tier, né, Alps caríssimas. Então, acho que isso daí vai ser uma barreira pra Dragon Lore e pra Medusa valorizarem aí ao longo do tempo. Por isso que eu quero focar um pouco mais no meu inventário de agora em diante em skins que não sejam de Alp. Eu vou focar um pouco em skins de M4 e de AK, e eu vou falar pra vocês em breve aí quais são essas skins que eu pretendo adquirir aí pro meu inventário. Porém, eu tenho uma nova skin de Alp, como eu falei pra vocês, que eu adquirei pro meu inventário, e eu tenho que mostrá-la em vídeo, tá certo? E realmente o meu inventário tá mudando bastante, galera. Praticamente uma página inteira mudou no meu inventário. Eu tô adquirindo várias skins novas, fazendo trocas, e vão ter vários vídeos aqui no canal mostrando pra vocês aí essas skins, certo? E a skin que eu quero revelar pra vocês no vídeo de hoje, ela é Factory New. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer, galera. Porque, como eu já mostrei num vídeo passado aí, eu já peguei a Wild Lotus Minimal Wear, eu peguei a The Principe Minimal Wear, e aí eu peguei uma Gangner Factory New, e peguei uma segunda Gangner Factory New, certo? Então, se a gente for colocar na balança, tá faltando eu pegar uma Alp The Principe Factory New, e também uma K47 Wild Lotus Factory New, galera. Pra equilibrar, né, junto com a Gangner. Então eu revelo pra vocês o seguinte, a nova skin pro meu inventário é nada mais, nada menos, do que uma Factory New Alp The Principe. É isso aí, galera. Eu fiz um vídeo no canal e eu paguei muito barato na primeira Alp Prince que eu comprei. Ela é Minimal Wear e eu paguei 750 dólares naquela época. Hoje, essa skin triplicou já, desde que eu comprei ela, então vocês podem fazer as contas aí quanto que ela já tá valendo, mais ou menos. Você vai pôr na tela o valor exato que a Alp The Principe Minimal Wear tá valendo hoje, pra vocês terem uma noção de quanto que valorizou. E também agora, vai aparecer na tela aí o valor da Alp Prince Factory New, galera. Olha o tanto que já tá custando essa skin hoje na cotação atualizada do dólar de tudo pra vocês. Teve realmente uma valorização gigantesca desde o seu lançamento aí a Alp Prince e por isso que eu decidi pegar pro meu inventário uma Prince na condição Factory New. Se a gente for parar pra comparar realmente a minha Prince Factory New com a minha Prince Minimal Wear é pouquíssima diferença, galera. Primeiro porque a Prince Minimal Wear tem um float baixíssimo de 0.07. E a Factory New tem um float de 0.06. Detalhe, 0.068. Muito próximo realmente da minha outra Prince Minimal Wear. Mas mesmo com essa diferença minúscula de float entre uma e a outra existe realmente um preço de diferença. E simplesmente aquela etiquetinha ali de Factory New faz a skin custar bem mais. Agora, eu não peguei ela simplesmente porque ela é Factory New mas eu peguei ela, galera, porque realmente eu consegui um bom acordo. Eu sempre prezo em conseguir skins por um preço bom fazendo uma troca boa. Então eu podia estar vindo fazer um vídeo para vocês e ser uma skin Field Tested Minimal Wear. Mas foi uma Factory New eu consegui uma Prince Factory New só que novamente falando, eu não peguei ela porque ela é bonita eu peguei ela porque ela pode valorizar ao longo do tempo principalmente agora que vai acabar a operação. Então o fato dela ser Factory New para mim é só um bônus. Eu tenho várias surpresas que eu vou revelar para vocês aí nos próximos dias aqui no canal algumas skins novas que eu adquiri no meu inventário após conseguir aí essa Alpe Príncipe mas eu não quero postar tudo em um único vídeo porque senão vocês não iam conseguir digerir, tá certo? Eu já postei no canal alguns dias atrás um vídeo onde eu revelei a minha nova skin de AWP com um YB Power rolo colado no scope porém tenho que informá-los que eu já me desfiz dessa Alpe tá? Eu já fiz uma troca por ela porém novamente eu gostei bastante de adesivos YB Power galera então eu acho que eu vou atrás de outra só que acho que fica mais bonita uma AWP com apenas um YB Power no scope e nada mais igual apareceu esses dias aí uma Gungner com YB Power no scope acho que ficou bem bonita porém a gente não vai fazer isso numa Gungner não é mesmo? então tenho uma missão agora galera de ir atrás de uma nova AWP aí com YB Power rolo colado no scope qual será que eu vou adquirir? eu não tenho certeza ainda tá? eu não sei se eu quero novamente pegar uma headline eu gostei bastante dela foi divertido jogar aí no competitivo acabei fazendo uma troca porque eu acho que não ia valorizar tanto aquela AWP em específico porém se eu conseguisse uma AWP com apenas um YB Power colado no scope e uma skin bem rara eu acho que ia ser mais interessante vocês não acham? então deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa minha ideia de conseguir uma skin aí raríssima com adesiva YB Power colada ainda no scope tá? e eu quero saber realmente o que vocês estão achando desses vídeos de skins aqui no canal deixa suas sugestões aí como que eu posso fazer para melhorar eles porque eu estou gostando bastante de gravar e estou vendo que vocês estão gostando de assistir então deixa o like se você quer mais eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo falou